MECALTO é um centro técnico mecânico onde eles vão descobrir qual é aquele defeito do seu carro que muitas vezes nem você sabe que tem um defeito, mas se tem, traz pra cá que eles vão descobrir qual é, tá? Inclusive concessionárias, outras oficinas, mandam o carro pra cá também quando não conseguem descobrir. Então é aqui na MECALTO que eles vão fazer isso pra você. E olha, eles têm uma promoção bem especial. Você vai viajar agora no carnaval? Faz um check-up no seu carro, não viaja com ele antes de fazer esse check-up não, pra ver se tem algum problema pra não correr risco na estrada, né Marco? Vocês estão com uma promoção aí de fazer um check-up sem cobrar nada pra pessoa? Pra essa semana aqui, check-up de 30 itens do seu carro sem pagar nada. Embora vocês não fechem o negócio aqui, eles não vão cobrar esse check-up, é cortesia pra você. Só pra você ter uma ideia de preço deles, Gol até 1.6, a troca do disco e da pastilha por R$ 45,00. Tá bom o preço, né? Mas em 3 vezes eles ainda fazem, bem facilitado pra você. Aqui no quilômetro 17,5 da Via Anchieta, antes liga pra esse telefone que tá no vídeo, é o 4125-3996.